Oi, essa é mais uma edição do Tricô dos Brothers, hoje aqui fora, na área externa da Record, porque tá um calor de 40 graus aqui em São Paulo. Todo sul. E a gente tá hoje com uma presença super especial, um convidado querido, que é o Denis Moraes, consultor de moda, pra falar da moda do Big Brother. Olá, com muito prazer, a gente vai analisar cada roupinha que o pessoal tá usando aí dentro da casa. Vamos comentar, então. Primeiro, tie-dye. É muito errado. O tie-dye de quem? Do Rodrigo, né? O tie-dye do Rodrigo. Bom, é o seguinte, o tie-dye foi uma influência muito grande, mas você veja uma coisa, você tá com uma calça preta, você vem com um tie-dye um pouquinho preto, é bacana, mas ele já é uma figura, sabe, ele traz uma alegria muito grande, essa explosão, ele coloca o tie-dye, então fica uma briga. Ele é a roupa, então não combina com ele, eu acho que esse tipo de roupa ele devia deixar escondidinho, botar num saquinho chamado lixo e guardar lá embaixo da pia. Mas tie-dye tá voltando, né? Então, nessa estação no verão, o tie-dye deu uma passada, porque como é uma tendência hippie, uma tendência de praia, ele sempre acaba passando. Mas a pessoa, pra usar um tie-dye, ela tem que ter aquela coisa, aquela concepção indiana, ser uma pessoa calma, tem que ser tranquila, ele já é uma explosão em pessoa. Bota uma roupa explosiva, o que você acha que dá? Essa moça aqui, a Talula, a gente tem a teoria de que ela é anoréxica, porque ela tem um dente, costela, não come estria na bunda, e ela faz questão de mostrar isso. Não, as costelas estão sempre em evidência. As costelas aparecem mais do que o rosto dela, inclusive. A pessoa acaba achando que ser magro é bonito. Ser magro, você sabe que tem uma estética, então se tá aparecendo as costelas, tá aparecendo estria, como você tá dizendo, eu acho que é o seguinte, ela tem que engordar um pouquinho, né? Porque você tem que ser bonita, feia não pode. É, Talula, come uma coisinha, a gente já falou isso pra você. E essas faixas de cabeça? Então, o que aconteceu? Eu não sei como que funciona lá dentro da casa, mas eu acredito que algum consultor, algum produtor de moda, ele pega toda essa moda e fica dentro do guarda-roupa. Então, pelo que eu tô vendo, e a gente vem acompanhando essa história do BBB, tem muita coisa indiana que passou por essa estação. Então, eles estão misturando tudo, eles colocam uma roupa sacra com uma tira indiana. Então, isso é uma tendência indiana. Então, eles estão misturando, aí fica esse troço, essa coisa que ninguém entende o que ela tá usando. Na verdade, essa moda vira uma moda-troço, você não sabe o que é, tá? Moda-troço. Tem esse rapaz, o Cristiano, né? A gente só viu ele ou de toalha, ou de sunga, ou de xadrez. Tem alguma explicação pra uma pessoa só usar xadrez? Tem, a vida dele deve ser xadrez, porque quando você tem o xadrez, ele não vai pra lugar nenhum. Quando ele sair daí, ele vai ser o rapaz xadrez, porque todo dia você usar xadrez, porque eu acabei vendo, um dia é cor de rosa, um dia é branco, um dia é preto, só o xadrez. Ele vai se caracterizar e nunca mais ele vai conseguir usar outra roupa. Não que ele usasse antes, porque a gente acha que ele só usou xadrez a vida inteira, assim. Ou sunga, né? Então, ou sunga, xadrez, fica complicadíssimo. Pelo menos ele não usou uma sunga xadrez, porque daí, né, não ia dar. Nós temos também essa pessoa que se chama Daniel. Que é esse rei do estilo, como você pode ver com essa camisa amarela. E essa postura linda. Na verdade, o mostarda derruba qualquer ser humano, né? O mostarda já... Eu já corro de mostarda, eu já não sou muito bonito. Então, quando alguém fala cachorro quente com mostarda, eu digo, não. Então, você tem aquele cachorro quente bonito, você joga a mostarda e destrói, não dá nem vontade de comer. E ele vai. Já não é uma figura muito bonita, é uma figura triste. Coloca uma cor triste. Uma camisa maior que ele. A camiseta é maior que ele. Então, ficou, sabe, tudo errado. Então, a gente vai eleger ele o rei da moda atroce. E isso aqui, a mistura de estampas dele. Mistura essas estampas o tempo todo, olha. O que você acha? Você acha ousadia ou... Falta de noção. Eu acho que é falta de noção, porque, inclusive, tem umas estampas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você tem uma camisa estampada nesse nível, você tem que colocar uma calça sem a estampa. Se você vai colocar a calça bem estampada, você vai ter que colocar a camisa com menos estampa. Isso é uma noção de moda e qualquer um tem, né? Porque todo mundo sai nas lojas comprando roupa. E é aquilo que eu disse, se tem um armário pra você ver tudo que tem lá dentro, pega o melhor, não o pior, né? Porque essa estampa, inclusive, é claro, a gente fala, essa camisa, é toda trabalhada no cocô, né? Toda trabalhada no deserto. A pessoa pegou o cocô e fez assim, achou moda cocô. Moda cocô. Então, a gente vai ter agora na próxima estação a moda cocô. O Igor. É, tem esse que ele acha que ele é rapper. Ele entrou, a gente achava que ele era gay. Não sei, ele tinha um jeito, assim, tem a foto dele, né? E ele era garçom do spot, que é um lugar. Tudo apontava pra isso. Aí, de repente, ele virou humano, ele só fala, tem escala de nível, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mas, então, isso é muito importante. Quando a pessoa já tem uma tendência a homossexualidade, uma tendência a delicadeza, acaba colocando a sua sexualidade em questão ou em dúvida, o que ela faz? O medo gera isso. Ele vai ser aquilo que as pessoas têm medo. Ou rapper, ou punk, ou funk, alguma coisa que as pessoas não chegam perto pra perguntar você é gay, tem medo de tomar um tapa. Então, esse tipo de estilo é pra isso. Não chegue, que você vai apanhar. É, ele já falou de as namoradas também, e ele insiste em usar esse boné pro lado. Alguém avisa que ele não é o Eminem, né? Ele tá parecendo o Chaves com esse boné, ficou pior, sabe? É uma coisa meio Pato Donald, né? É. A gente tem, eu queria falar do cabelo da moça. O cabelo da Michelle, aquele cabelo ceboso, bicolor. Não, o cabelo dela é super bonito, é bonito, o cabelo em si é bonito, mas é imenso. Tipo, não tem que ter aquele corte. Desfia esse cabelo, né? Então, o que que acontece? A pessoa não tem a menor noção, vai deixando o cabelo crescer, o cabelo vai crescendo, vai perdendo o corte, vai saindo da moda. Como você tá percebendo, o cabelo muito grande não tá na moda. E ela acaba prendendo, fica pior ainda, tampa o rosto dela. Deveria fazer um corte legal. Pede pra amiga ela tirar pelo menos as pontas, né? E aparecer mais o rosto dela. Tem esse rapaz, o Diogo, ele é gago, ele é chato, ele não para de falar. Quando ele fica quieto, a gente percebe que ele tem um rosto bonito. Ele é uma pessoa bonita. Ele é meio bonito, mas ele é tão insuportável. Olha só, a pessoa vestida de mulher, mal vestida de mulher. O que que você tem a dizer quanto a isso? Um horror, porque assim, nem pra gay ele serve. Porque gay é uma coisa elegante, chique, bem educada, fala línguas. Ele, se fosse, a gente teria vergonha dele no meio. Então, nem pra isso ele serve. Já que vai fazer uma caracterização, faz uma caracterização bonita, né? Porque se você tá no carnaval, tem o bloco das piranhas, que é muito famoso, em Araruama, no Rio de Janeiro, vai. Tá no BBB? Não, tem que tá bonito e elegante. Quer chamar atenção, pega melancia ou a jaque e põe no pescoço. Imitar gay não pode. E a gente tem a Diana. A gente tem a Diana que a gente gosta dela. A gente acha que é a pessoa com mais noção, que tem, assim, noção de moda, noção de senso de humor, noção, assim. A festa pink. Ela ficou meio uma dona... Aqui, ó. Ela tem uma coisa meio arritmics, né? Como é que é o nome daquela? Annie Lennox? Eu acho. Ficou uma coisa assim, meio a Madonna do Brejo, né? Porque aqui, pra mim, pra mim, isso daqui parece roupa de sex shop de quinta categoria. Porque é uma roupa. Ao invés de trazer sensualidade, derrubou todas elas. Derrubou. Umas meias, umas calças ligas que aparecem a celulite, as banhas, umas sainhas horrorosas, que foi do tempo dos Incas, um rosa feio, umas peninhas. Então misturou carnaval com sensualidade, sabe? Desestruturou elas. Aqui, se elas foram pra pegar algum garoto, o garoto correu. Então, nessa noite, não teve. O que pode ser desse tipo de roupa é foge homem. Ainda bem que tem álcool, né? Só assim que pode se pegar alguém com uma roupa dessas. Esse Rodrigão aqui, ele tá sempre de rosinha. Ele tem uma coisinha de, olha, eu sou muito homem, mas eu tenho meu lado doce. Mas eu tiro a sobrancelha. Ele tirou a sobrancelha. Outro dia, a gente percebeu que ele pintou a sobrancelha com sombra diluída, marrom. Ficou assim, imagina. Já é uma coisa pra se pensar, tem que consultar um terapeuta, não tem? Quando você não consegue resolver seus problemas sozinho, você pede ajuda profissional. Ó, o doutor Marcelo podia estar esse ano, porque, ó, tá precisando de um psiquiatra naquela casa ali, né? E essa mania de gola V até aqui, assim, o que você tem a dizer sobre isso? É porque os meninos agora estão usando gola V. O Rodrigo Faro eu deixo, porque eu acho que o Rodrigo Faro pode usar o que ele quiser na vida. Viu, Rodrigo? Rodrigo, hoje não, Rodrigo. Mas, assim, o Rodrigo pode qualquer coisa, assim. Mas as outras pessoas usarem gola V, eu tenho que todo. Aqui, aqui. É uma tendência que vem muito forte na estação. Já vem essa linha V bem bacana, mas o que acontece? Depois que o Fiuk pegou a camiseta dele, cortou até o umbigo pra mostrar aquele lindo peito seco dele, todo mundo se acha, né, Fiuk. O Fiuk é um artista, ele pode subir no palco, fazer sua performance. Então, todo mundo põe e fala, eu sou o Fiuk. Aí, quando bate no espelho, ele não sou o dragão. E assim vai pela vida fora, né, minha filha? É, não, essa coisa, tipo, calça skinny. Todo mundo acha que pode usar, a gente não é todo mundo que pode usar calça skinny na vida. A pessoa com quadril largo, isso é ridículo. E quem tem pelo? Faz como? O que você acha de homem com calça skinny? Ah, depende do homem. Se for um homem, se for um estilo roqueiro, assim... Ah, não. Não, mas é, um menino de all-star, vai. Bem magrinho, meio, sei lá, estilo punk rock, assim, eu aceito. Mas não precisa ser skinny daquelas que não dá pra sentar, né? Eu posso colocar a sequência? Pode. Não existe calça skinny pra homem. Então, essas bandas que você vê tudo colorido, é calça feminina. Chora que eu deixo. Não, colorida a gente não gosta. Não pega, mas a skinny colorida é feminina. Tá, não, mas a skinny colorida nem feminina e nem masculina. feminina eu não gosto. Fica muito ruim, fica muito ruim. E igual a ver, pra quem tem pelo, faz como? Tem que depilar, né? É nojento, né? Ou depila ou não usa. Todos depilam ali, inclusive um depila o outro. Rola uma vibe, uma erótica ali, eles ficam se raspando. É, tem vídeo disso. Aí tem essa moça aqui, ó. Essa é a Jaqueline. A Jaqueline? Ela contou uma história assim, ah, eu fiz meu aniversário na Barra. Eu tava de mulher gata, eu tava competindo até aqui, tava lenda. Tava lenda. A Jaqueline, você não tava lenda. Você sabe que a Jaqueline, ela tem um sotaque carioca muito forte, né? Eu acho que o sotaque carioca é uma coisa gostosa, deixa eu ver. E eles pegam, e aí ela tá muito pesada. Esse dia que ela tava falando da festa dela, ah, tá de mulher gata, eu tava lá, achou que ela tava abalando. Mas será que ela tem corpo, tá de mulher gata? Vamos pedir pra ela depois mandar as fotos pra gente analisar, né? Podia, podia. E a Jaqueline, inclusive eu queria deixar claro que é a Jaqueline que tem o cabelo de Barbie. A gente errou, é que eu falei quantas Barbies morreram pra fazer esse aplique dessa mulher. É a Jaqueline. É aqui, assim, enorme. Dá pra ver que é aqueles meio de plástico, assim, sabe? Aqueles de canecalon, chama? É o canecalon que é o plástico, né? É, Barbie. Hoje em dia, é o super sintético, é o SS. Não, gente, é por isso que ela não gosta, ela cozinha, ela, né? Aí ela fala assim, ah, não, eu vou, e ela fala assim, eu vou cozinhar, mas gente, eu odeio gente que cozinha de cabelo solto. Pega e coloca um tic-tac aqui. Ah, tem a Paulinha, que ela fica levemente acima do peso, e ela usa roupa de gente magra, assim. Eu acho que quando você está obeso, você tem que usar roupa de obeso. Quando você está magro, você tem que usar roupa de magro. Então, outro dia, eu estava olhando, ela coloca uns shortinhos e tudo sai por baixo. Então, fica duas. Coloca aqui, aperta a barriga, sobe. Então, ela tem que usar o número dela. Se você usa 46, você usa 46. Porque o 42 e o 44, vai apertar aí. Quando você espreme, é igual sabão na mão, vai, né? Escorre, então. Vamos dizer pra ela, pra dona Paulinha, ela tem que comprar lá uns numerinhos a mais. Vou fazer um regiminho, que eu não tenho nada contra a gorda. A gorda até é mais apetitosa. Porém, você tem que, né? Existe umas lojas maravilhosas. Não, eu queria, inclusive, fazer uma reclamação, porque essas lojas de gente mais voluptuosa, tem uns nomes ridículos, assim. Outro dia, eu fui comprar uma roupa, é, fui comprar uma roupa maior, maiorzinha, né? E aí, a loja tinha, o nome era Só Fofas, sabe? E, tipo, você não vai sair da loja com uma sacola da loja. E, assim, qual a sua altura, Alessandra? Eu tenho 1,80m. Eu só tenho 1,80m, entendeu? Não, mas só fofa, imagina só gorda. Você tem uma loja que é assim, só pra gordinhas. É pior, imagina você com a sacola no ônibus, só pra gordinhas. O problema não é ser gorda. Tem dois problemas, na verdade. Ela, além de não saber se vestir, ela já fez cinco lipos. É, essa moça. É, essa moça. Então, assim, não é, ai, eu sou gordinha e eu me aceito. É, tipo, eu sou gorda e não consigo emagrecer, entendeu? Né? Assim, se ela realmente se aceitasse, não tinha lipo envolvida na coisa, né? Mas você sabe o que acontece? As pessoas falam assim, como a Preta Gil fez, assumiu o corpo, acho super bacana na época. Eu também acho, acho que tem que assumir. Né? Você é obesa, eu acho legal. Agora, se você fica brigando com a lipo, fazendo plástico, fazendo essa loucura, se detonando, então você não tá se aceitando, você tá sofrendo. Então, se você ir pra um consultor de moda e começar a usar uma roupa super bacana, pode deixar super legal e você vai arrumar o seu namorado que gosta de você e se aceita do jeito que você é. Aí tem as bandanas, né? Que eles precisam usar pra identificar quem é, de qual time, de qual grupo. E eles amarram as bandanas em lugares, assim, tipo, usa aquele pano de cozinhar na cabeça, amarra aqui, parece um torniquete. Não tem um que tenha acertado. O que que se faz com uma bandana? Sendo que uma é laranja e a outra é azul. É feio. Então, pra uma pessoa que tem charme, ela faria uma coisinha bonitinha, dava um lacinho, usava aquilo pra arrumar o cabelo. Quando não tem, dá nisso. Então, não adianta, não tem conserto. É isso que a gente vai ver até o final. Os looks estão analisados. É. Eu queria agradecer, Denis, obrigada. Eu adorei. Se toda tarde eu pudesse passar com vocês, ia ser... A gente vai te chamar de novo. Manjar com os teus. Isso aqui dá uma levantada no web, eu vou começar a me cuidar. que daqui a pouco não saia com a camisa pink também, de onça, né? Ou zebra. Né? É. Parece que alguém chegou e disse, vem cá, seu lindo. Ficou, né? Esgarçou. Você sabe que eles cortam, viu? Esse V maior não é da loja, eles cortam pra parecer bem feita. Não façam isso, meninas. Não tentem em casa, por favor. Denis, obrigada, querido. A gente vai te chamar de novo, certamente, porque logo, logo vai ter uma transformação lá dentro, eles levam a equipe pra fazer corte, cabelo, barba, etc. Aí todo mundo fica lindo, né? Aí todos choram. Todos choram. E eu venho aqui com o maior prazer pra gente detonar quem não sabe se vestir, tá bom? Obrigada, querido. Valeu. 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 Valeu.